Sabador e o nosso amigo Gavaton já postou os spoilers da semana, então nesse vídeo eu vou apresentar os spoilers apresentados por ele e também eu vou passar pra vocês mais algumas informações aí que ele não passou que eu lembrei que pode chegar aqui no game. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nagsang Seiya Awakened, então bora lá. Ele falou né que, pô, estamos pra encerrar a medalha do lutador dia 29, então teremos aí uma nova medalha do lutador. E ele tá apostando que vai ser a skin da Katia, uma skin que eu acho bem paio de chegar aí na medalha do lutador, mas é o que a gente vai ter aí pra nós, pra quem quiser. A Katia que é uma personagem que não é neta, tá obsoleta aí e que pelo menos tá bem bonita. Essa skin da Katia eu acho ela bacana demais. E um dos motivos de parecer que vai ser ela mesma, devido que ela já tá aqui antes mesmo de ser lançada para adquirir. O outro que pode aparecer também é o Camus Divino, porém o Camus Divino deve aparecer já nos vídeos da Skin Flip. Ó, o vídeo da Skin Flip. Evento de Skin Flip. Então ele já tá aqui no pavilhão e ainda é um de base 15, né, de XP, dando aí muito mais XP pra sua conta. Ele não confirmou referente ao Camus Divino, mas como ele já apareceu aqui, podemos especular que ele pode aparecer numa Skin Flip, tá certo? Outro evento que ele citou que pode aparecer é o Resgate da Deusa, né, missões extra pra coletar umas recompensas bem, né, então, hippie demais. Esse lance aí de skins. Então é isso, galera, sem skins gratuitas no momento, sem anúncio do Ayori Divino, né, que pelo menos o servidor chinês, o Ayori Divino chegou com a skin gratuita. Vamos ver se vai chegar aí em algum momento a skin gratuita do Ayori pra gente. Falando em skin, foi lançado um vídeo, né, sexta-feira, eu não apresentei pra vocês, gostei lá no meu canal de lives. Pra quem não viu, saiu a skin do Shura Divino, que a galera tá zoando o nosso amigão Shura pelo seu visual muito singular, né? Já que ele fica aqui com a sua tanguinha amóstica, com essa calça bem exótica, a la excentricidade aí de, sei lá, Final Fantasy, por exemplo, me lembra muito, ó, essas coisas excêntricas. Ele tá bem estiloso, o Shura Divino, isso aí eu não vou negar. Então tá aqui os ataques dele, os golpes dele também. A cor tá igual, né, mas pelo menos a paleta de cores combina com o Shura Divino. Então, essa skin ainda vai chegar no servidor chinês, talvez chegue aí na próxima atualização do servidor chinês. Outro evento que já é programado, que a gente já sabe, é o Gato da Fortuna. Vai chegar, o anúncio dele, né, vai passar aí pra próxima terça-feira, mas ele vai chegar no dia 5 de fevereiro, né? Isso aí é bem legal, porque a parte da de coruja, ela deve chegar aqui pra gente no dia 7 de, ó, fevereiro, junho, né? 7 de junho. Então, o Gato da Fortuna é 5 de junho, você já roda tudo. E 7 de junho teremos aí, possivelmente, o banner de duas semanas da parte da de coruja. Ele não falou sobre a parte da de coruja, mas eu já estou adiantando que a parte da deve chegar aí dia 7 até o dia 20 do mês de junho. Então, se ela vai chegar no banner dia 7, a gente pode entender que na próxima quarta-feira, ela já esteja nos duelos sagrados, ou até mesmo ela pode aparecer aqui, né, antecipado na segunda-feira, a parte da de coruja. Então, é uma personagem aí que muitos jogadores estavam indecisos se vai investir nela ou não, ainda mais que é uma personagem metagame. E amanhã eu devo postar um vídeo da parte da de coruja nos finais do Jamiel, que hoje, essa semana teve tantas novidades, mas tanta novidade, que aí a parte da de coruja ficou aí pra segundo plano o vídeo que eu gravei na segunda-feira dela. Então, amanhã vai aparecer as partidas dela do Jamiel aqui pra vocês, pra vocês conferirem um pouquinho mais de builds alternativas com ela também, beleza? Então, é uma novidade aí bem bacana pra galera avaliar se vai querer usar a parte da de coruja ou não, ou se vai querer o nosso amigo Kaiser de Leão, que inclusive amanhã de manhã, ou seja, o próximo vídeo, vai ser uma segunda impressão do Kaiser de Leão, onde eu vou mostrar o lado positivo do Kaiser. Eu falei, tava muito negativista, né, esse meu vídeo apresentando o Kaiser de Leão, realmente a minha primeira impressão dele foi muito negativa, refleti, vi mais vídeos, né, e aí eu tô vendo que ele pode ser um pouquinho melhor, e o Kax, ele postou mais vídeos também, então vai ser um react do Kax lá, ele jogando outras builds com o nosso amigo Kaiser, e eu pensei em alguns combos e tal, ele vai ter um vídeo falando um pouquinho menos ruim dele amanhã. Então, vocês estão ligados, são dois vídeos diários, não esqueça de se inscrever, né, pra você ser notificado também, ativando o sininho. Então, a parte da de coruja, eu já tenho análise dela aqui no Duelos Galácticos, mas amanhã vai sair o vídeo dela no Jamiel, será o vídeo da noite, o Kaiser da manhã. E falando sobre o próximo banner, ele tava especulando sobre o personagem que tem muito tempo sem aparecer aqui, tá, é, por exemplo, o Oneros tem muito tempo que não tem aí o seu banner, por exemplo, mas ele especula, não é oficial, que seja aí um dos personagens que receberam o buff essa semana. vulgo Asmita, vulgo o Hadamanks, porém, o Hadamanks eu acho que tem mais tempo sem aparecer, não tenho certeza, pelo que eu entendi, parece que ele tá chutando mais, que vai ser o Hadamanks de Sangue Divino. Então, é um personagem que muitos jogadores não investiram, não gostaram, ele, depois do buff, ele tá bem mais legal, eu até tô jogando algumas lutas aí com ele também, mas é um personagem que ainda tá muito atrás do Shura Divino e do Afrodite Divino, além do Kano e do Aloni também, mas ele não está sendo hoje uma unidade ruim como era anteriormente, pelo menos o papel de DPS dele, ele está fazendo. Inclusive, todos esses vídeos aqui, caso vocês não tenham visto e queiram ver, todos eu deixarei nos cargos aí pra vocês também. Então, já comece a juntar aí as suas gemas, se programar pra pegar aí mais gemas, porque o Gato da Fortuna já vai chegar em 8 dias. Porém, o que nós mais queremos mesmo, acredito que muitos dos jogadores, principalmente os free-to-play, os que não economizaram aí pedro no ciente, os que não fecharam o CR do Tanatos, que é o meu caso, tá querendo saber, será que segunda-feira teremos as peças do Tanatos aqui, que ele viria depois da rotação, né, do Odisseus. Isso nós só saberemos na segunda-feira, pra gente conferir se a peça do Tanatos vai estar aqui. Eu acredito que não do jeito que eu conheça aí a GT Arcade, eles vão começar do zero, e se pensar que vai começar do zero, as rotações seriam as seguintes. Rags, dia 29, né, depois nós teríamos aí no dia 5 o Poseidon, aqui nós teríamos no dia 12 a Atena, no dia 19 nós teríamos. Oipnos, dia 26, teríamos aí então o Odisseus finalmente, pra aí em julho, dia 3, termos aí então o Tanatos. Então, vai ser o seguinte, o Tanatos vai aparecer na próxima segunda-feira, se eu não tiver errado os cálculos aqui, né, referente ao lançamento de personagens SS-X, e aí se eles resetarem tudo mesmo, e aí acrescentando o Tanatos, dia 3, né, de julho, nós vamos ter finalmente o Tanatos pra nós liberarmos também, finalmente, pra ficar redundante, a armadura do Tanatos, que obviamente eu estou muito hypado, eu estou cansado de perder um banimento, porque meio que o Tanatos é banimento fixo aqui na minha conta, tá certo? Então, essa é uma informação que ele não confirmou, eu não vi nenhum dataminer também, entrando nos arquivos do jogo, comentando que foi inserido o Tanatos nas rotações, né, que se tiver inserido o Tanatos nas rotações, já conseguiríamos ter as imagens também, e não teve essa informação, pelo menos não divulgada aí por algum dataminer, beleza? Mas fica essa dúvida, que aí a gente só vai saber mesmo na próxima segunda-feira, se vai chegar o Tanatos ou não. Eu, né, já vou com aquela expectativa bem baixa, que não vai acontecer, mas obviamente adoraria ser surpreendido na segunda-feira com o Tanatos. Então galera, essa aí foi as novidades de hoje, os spoilers, comenta aí se você gostou dos spoilers anunciados pela galera ou não, lembrando que pode aparecer mais eventos, como troca limitada também, mas acredito que vai ser uma semana bem fraquinha mesmo. E pra fechar, deve aparecer amanhã também, aqui o ranking da temporada, né, que não chegou aqui, vai chegar talvez aí amanhã no domingão, beleza? Mas essa última semana, nessa última atualização, deve vir bem fraca mesmo, vai ficar de semana bem morna, ok? Então é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, bom final de semana, e a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri